A partir de hoje, justiça eleitoral inicia o cadastramento biométrico obrigatório em algumas cidades da nossa região. No Oeste Paulista, por exemplo, são quatro, viu? Mais de 53 mil eleitores de Dracena, Ouro Verde, Rinópolis e Salmourão devem fazer o cadastramento. Prazo termina no dia 19 de dezembro. Quem não fizer pode ter o título cancelado. E hoje também os cartórios retomam então serviços eleitorais, como emissão do primeiro título, transferência e regularização de documento cancelado, caso esse seja o seu caso, viu?